Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 500 mil no Nubank. Sim, iremos falar sobre quanto rende R$ 500 mil no Nubank por ano, quanto rende R$ 500 mil no Nubank por mês, quanto rende R$ 500 mil no Nubank sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar então três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrado passo a passo para você nesse vídeo. Então, vamos falar dos R$ 500 mil no Nubank, e vem a pergunta que, nesses R$ 500 mil no Nubank, nós vamos utilizar a Nuconta, a Nuconta como nessa nossa simulação de investimento. Lembrando que a caixinha do Nubank, ela rende geralmente 100% de CDI igual a Nuconta, entretanto, dependendo da caixinha, vai render até um pouco mais do que isso. Lucas, é recomendado deixar R$ 500 mil no Nubank? Bom, aí depende de qual capital você tem, mas geralmente é bom você diversificar seus investimentos. Ah, Lucas, eu tenho R$ 50 milhões. Tudo bem, R$ 500 mil em um banco ali não vai ter problema nenhum. Agora, para valores menores, por exemplo, a pessoa tem R$ 500 mil de patrimônio, que seria os R$ 500 mil aqui do caso do vídeo, é bom ela diversificar em vários investimentos. Na renda fixa, na renda variável. Ah, Lucas, eu tenho medo de risco. Vai na renda fixa, mas diversifique para diminuir o risco. Lembrando que o FGC protege até R$ 250 mil por instituição financeira e pode proteger até R$ 1 milhão, desde que quatro ou mais instituições financeiras por CPF. Dito isso, ficou uma introdução um pouquinho mais grande. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo, sai dois, três vídeos em média por dia. E qualquer dúvida que fica sobre o vídeo, sobre investimentos, sobre diversificação de investimentos, sobre sugestão aos vídeos, escreva nos comentários, tá? Então, vamos já dar continuação aqui ao vídeo, né? A introdução acabou ficando um pouquinho mais prolongada. Então, nós vamos falar sobre quanto rende R$ 500 mil no Nubank. Quem sugiriu o vídeo foi o Bruno, tá? Muito obrigado pela sugestão aí, Bruno, quanto rende R$ 500 mil no Nubank. Vamos falar, então, como eu já mencionei, o Nubank rende 100% CDI. Está usando qual, Lucas? No conta, tá? Pode ser a caixinha? Sim, a caixinha rende igual ou até maior, dependendo do prazo. Então, 100% CDI, divido por 100, dando o valor de 1.00, que está aqui. Multiplico pelo valor do CDI atual, que é 13.65, dando, então, um rendimento para o Nubank, nesse momento, de 13.65%. Beleza? Nós vamos simular, então, o investimento para um ano, 365 dias. Aonde? É claro que esse valor do CDI, né? Ele vai sofrer oscilações dentro desse período de um ano. Tanto para mais, como para menos, com a maior tendência de ser para menos. Então, bora fazer a conta. R$ 500.000, está aqui, mais os 13.65%, dando, então, R$ 568.250. Menos, descontar o investimento inicial, que é R$ 500.000. Sobrando, então, a diferença é R$ 68.250. E aí vem aquela questão, Lucas, já é o meu lucro, esses R$ 68.250? E a resposta é não. Por que não é ainda seu lucro? Porque o Nubank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós temos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto, a ser descontado, é sempre sobre a rentabilidade. Ou seja, sobre R$ 68.250, que nós vamos descontar essa alíquota de imposto. E também temos que lembrar que essa alíquota de imposto, ela depende muito também, de quanto tempo seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo seu dinheiro permanecer investido, menor será a alíquota do imposto a ser descontado no vencimento ou no resgate do seu investimento, no caso. Então, como nós estamos simulando nosso investimento para um ano, 365 dias, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias e menos de 720 dias, a qual tem um imposto, então, de 17,5%. Então, vamos descontar, menos 17,5%, sobrando 56.306. Se não me engano é isso? Exato. Beleza. Então, quer dizer que R$ 500 mil no Nubank, em um ano, vai render R$ 56.306? Sim, próximo disso, né? Lembrando que vamos ter essa oscilação no valor do CDI. Então, por conta da oscilação, pode ser que fique próximo disso. Presta atenção agora, se você deseja ficar milionário com criptomoeda, aprender sobre o método para multiplicar dinheiro com terrenos, aprender sobre o método para sair do aluguel. Sim, você compra um imóvel pagando um valor de uma parcela muito semelhante ao seu aluguel. Além disso, aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, sobre os investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e imóveis. Se você deseja aprender tudo isso e mais ainda, venha aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição, clique ali para saber mais a respeito. Beleza? Então, vamos agora falar sobre a média mensal do rendimento, né? Quanto em média rendeu por mês? Por isso que eu posso dividir por 12, né? Nessa questão. E aí tem uma informação bem importante que é a seguinte. Nossa média mensal de rendimento deu R$ 4.692 por mês. Porém, temos que lembrar que o Nubank se trata de um investimento ao qual tem juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, né? Seu dinheiro vai crescendo cada vez mais, que é o juros sobre juros. O famoso juros compostos, então. Então, nós tivemos essa média de R$ 4.692, porém, o primeiro mês tende a render menos. Então, vai ser ali uns R$ 4.200, mais ou menos. Já o décimo segundo mês, que é o que mais rende, vai render provavelmente próximo de R$ 5.000, dando essa média de R$ 4.692. Veremos agora, então, a rentabilidade do Nubank, que é os R$ 13.65, aqui de cima, menos nossa alíquota do imposto, 17%, está aqui, menos a inflação do período do investimento. Como não sabemos como será a inflação de 2023, vão descontar a inflação de 2022, para termos uma noção aí, pelo menos, né? Então, menos R$ 5.60, sobrando, então, R$ 5.66 de rentabilidade real no Nubank, nesse momento, né? E lembrando, se você quer aprender os métodos, né? Método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira, sobre os investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link, clique ali para saber mais a respeito, certo? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. E qualquer dúvida que ficou sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários. Sempre lê e sempre respondo a todos vocês. Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.